Momento Dica de Drama Uhul, deixa eu desmutar aqui. E o nosso Momento Dica de Drama de hoje é drama com o protagonista ou protagonista alguém, né? O protagonista que é traído, ou seja, são dramas que contém traição, certo? Dramas em que o protagonista ou a protagonista ou alguém é traído. Certo? Vou começar com a Cris, que é a primeira aqui da lista. Cris, vamos à sua dica? Vamos lá? Crisinha vai entrar aqui na salinha dela pra dar dica, vamos lá? Sim, minha dica é o Prince, o Belo Cowboy. Um lacorne, né? Porque se falam em traição, tem que ter um lacorne. Os dois casam juntos, porque todo lacorne tem que ter uma traição, né? Esse, o Prince, ele é uma minissérie, geralmente um drama pequeno, que é sobre faculdade, e cada temporada é sobre algum aluno dentro dessa faculdade. E esse aqui, como ele é cowboy, né? Ele é um estudante de agricultura, só que ele é tipo bad boy. Aquele, assim, conquistador, que não tá nem aí pra nada, que é só conquistar e jogar, assim, conquista a mulher e joga pra escanteio, né? Só que ele se depara com a protagonista, que eles começam, assim, tipo, se odiando, só que ele vê ela como um comportamento frio dela, se torna um desafio pra conquistá-la. Aí, até que na sinopse se fala, mas velhos hábitos podem ser mudados? Esse playboy tem profundidade emocional para amar de verdade? Eu já respondo que não. Não tem. Ele, nossa, gente, eu não cumpri a redenção dele. Ele traiu ela de uma forma muito chocante, vocês vão ver. Só que com um ator muito famoso da Tailândia, o Pushy. Eu amo o Pushy, mas eu fiquei com um ranço terrível dele depois desse Lacorn. Demorei muito tempo pra voltar a assistir drama com ele, de tanta raiva que ele me fez. Então é isso, tem uma traição muito forte, assim, muito pesada. Eu achei, assim, não perdoei, não perdoou ele. Mas como mostra esse lado, esse universo das faculdades da Tailândia, eu acho uma boa dica. Vamos viciar em Lacorn, gente. Lacorn é bom. Lacorn é tão bom como o drama com o chinês também. Vocês vão amar, gente. Tirando a discórdia, vocês vão amar. Ok, a dica da aqui, como diz a Solange, eu falo pra ela, né, o Lacorn é a versão brazuca aí dos dramas, né? Onde tem mais treta, traição, lá é o paraíso das tretas, né? O que tem de treta em Lacorn não tá no gibi, né? Então, quer ver treta? Lacorn. Vamos à dica da tia, então, tia. Dá a sua dica aí pra gente também, vamos lá. Deixa eu passar aqui pra tia. Pode falar. Ih, tá mutada, tá mutada. Minha dica, gente, é o Mai Vênus. O Mai Vênus é um drama bem conhecido, é um drama antigo, coreano. E a história conta uma história, a protagonista, ela é uma advogada que no início, quando ela era estudante, ela era considerada ali uma estudante muito bonita, começa a namorar um rapaz. Dez anos depois, quando ela já tá na vida adulta, é uma advogada, se autossustenta e tal, ele trai ela. Ela já mudou a forma, não é mais a menininha bonitinha, ela tá lá acima do peso. E aí, ele trai ela com uma amiga magrinha e tal, e ela resolve ali rever algumas coisas em relação à vida dela. E ela vai conhecer um personal trainer, que fala, e vai ter um relacionamento entre eles. Eu gosto muito desse drama, porque é um drama que discute muito essa questão da forma. Coréia gosta de discutir isso, e coloque que, na verdade, sendo feio, sendo bonito, todo mundo tem seus altos e baixos. Mas toda a história começa com essa história da traição, né? Que se não fosse essa traição, a história não começava. Então, o drama é o Mai Vênus. Esse drama é muito bom, eu gosto muito. Inclusive, também temos pais bem bons aqui nesse drama. É verdade. Será que eu falei de pai ruim? Esse drama aqui também perpassa ali pelos pais ruins. Pois é. É, também é meio complicado aqui a questão dos pais, mas é um drama realmente muito bom. Esse é um clássico, né? Eu acho que o Gervásio caiu, deixa eu ver aqui, deixa eu ter certeza. Deixa eu pôr ele aqui de volta. Enquanto eu ponho o Gervásio de volta, deixa eu só ver se eu consigo pôr ele aqui de volta. A Solange passa a dica dela. Pera aí, Solange, só um minuto. Fala, Solange, fala as suas dicas. Vamos lá. Ah, eu vou dar uma dica que é imperdível, que é Bad Romeo. Quem não assistiu, eu super recomendo. É com os atores Ayaia e o Mário, que são atores maravilhosos. E, assim, ele é traído pela noiva, conhece a protagonista, o pai dela trai ela e ele, em consequência, né, pra destruir o relacionamento dos dois. Ela, ele acha que ela, e ela traiu ele. Então, depois de sete anos que eles se reencontram, e ele quer vingança, né? Porque ele foi, ele sofreu muito com a traição. É muito bom esse drama, vocês vão adorar. É um drama não, Lacorn, né? Porque tem, eu assisti em andamento, então eu sofri muito porque eu queria saber o que ia acontecer. E eu tô até, inclusive, assistindo um outro, que eu até achei estranho, porque no outro drama, o protagonista, é que eu vou misturar um pouquinho, tá? Só pra falar o que eu achei estranho. O protagonista tem 34 anos, esse drama ele tá fazendo de adolescente. Eu até fui procurar no Dramalist pra ver se era um drama antigo, e não é um drama desse ano, que é Royal Doctor. Mas esse drama do Bede Rameau é muito bom, é muita vingança. E tem um final feliz, super fofo, vocês vão adorar. Eu indico muito de vocês assistirem. Ele é um dos top 1 da Tailândia. E a maioria que no ocidente não conhecia o ator, o ator diz que lá é muito famoso, mas aqui ele não é conhecido. E com esse drama ele se projetou aqui. Muita gente que não conseguia lá, conhecia os Lacornes com ele, começou a gostar muito do trabalho. Ok, mais um Lacornes aí, como eu falei, o Lacornes é o paraíso aí das tretas. A Cris até comentou, né, é o BR, né? É, é, é tipo... É, a Tailândia é o Brasil da Ásia. É, sim, com certeza. E tem muito na Netflix, né, acho que justamente por ter esse lance mais pastelão, assim, mais brega. É brega, né, gente? Porque o Lacornes é brega, desculpa. Ah, gente, é tipo novela mexicana. Eu já falo que é a novela mexicana dos dramas é o Lacornes. É total novela mexicana. Não que eu esteja falando mal, eu vou assistir muita novela mexicana no SBT na minha vida. Eu vi todas as clássicas, Carrossel, blá, blá, blá. Eu acho até estranho de não passar Lacornes no SBT. É, porque ia ser um paraíso pro SBT, porque o SBT ainda não se ligou, sabe? Porque a nova fonte de drama mexicano é Lacornes, né? Se eles tivessem se ligado nisso. Gervásio, vamos aí pra sua dica, vamos lá. Passar aqui pro Gervásio. Vamos lá, antes que eu caia de novo, né? Porque só uma informação pra quem quer ver O My Vênus. Tem a Netflix, tá legendado. Então vamos lá ver. Eu sugiro. Minha sugestão de drama é um drama de 2021. Long Ballad, a longa balada, com uma maravilhosa amor no meu coração, de iraba. Ela tá fazendo um personagem chamado Li Chang Cheng. É uma princesa, filha do príncipe herdeiro da dinastia daquele período. E devido uma série de contratempos, de desendimentos, ela acredita que ela fez um golpe de estado, matou o pai dela e matou a mãe dela. Então, ela acredita que ela foi traída e faz todo um plano de vingança pra poder se vingar. Ela demora muito, muito tempo. Só no final que ela descobre que tudo isso foi erro dela, foi uma interpretação errada dela. E ela... Aí que ela se cai. Quando ela se cai, ela fez muita merda. Ela fez muita merda nesse processo. Fez muita merda e ela decide que vai ficar longe dessa bagunça toda, porque ela ficou durante um bom tempo e fez muita merda. E é isso interessante como ver quando você tem uma ação parcial ou errada de alguma coisa e pode fazer muita merda. Aí tu foi traída. Mas ela nunca foi traída. Na verdade, o pai dela, que tava traindo, queria matar o time, quase toda a família pra poder ficar no poder. Então, essa é a minha sugestão. Alonga a balada. Ok, esse é um drama clássico também aí, super conhecido, né? Pra quem gosta de... Drama de época, que esse aí é um drama mais histórico. Eu gosto muito da longa balada. A única minha decepção com esse drama é um pouco o casal principal. Como casal, mas eu acho os dois como um indivíduo maravilhoso. E é que ele falou, essa questão dela achar que foi traída pelo tio é bem legal. E agora vou a minha dica, né? Falta eu. Deixa eu entrar... Deixa eu ver se eu não fiz de cagadinha. Deixa eu ver aqui se a minha sala tá bonitinha. Tá, tá bonitinha. Porque geralmente eu deixo o negócio sem desligar. Deixa eu entrar. Posso entrar segura na minha sala. Ei, não vai dar bem. Então, a minha dica de drama, vou botar aqui a minha diquinha de drama da semana, é Rui Rói's Love in the Palace. Não é uma traição de chifre, né? Como a do Gervásio também não é. Porque ele é o imperador, então ele realmente tinha várias esposas, concubinas. Mas eu acho esse drama muito significativo porque é uma traição da confiança. Eu acho que muita... Eu acho que tem muita gente que tem até hoje ranço, né? Do ator pela questão desse personagem. Ele foi um imperador excelente. Eu sempre falo isso, gente. O cara ser um bom governante não quer dizer que ele seja um bom marido. Ele tinha uma relação complicada ali no meio do Arém. E a gente vê a história da Rui, que era uma mulher super leal a ele, né? E que confiava muito nele, era muito apaixonada. E a gente vê durante o drama como ela é atraída em sua confiança, no seu amor. E eu acho que isso é mais dolorido até do que um simples chifre, né? Porque ela dedicou a vida a essa pessoa, né? E ela chega a ser imperatriz e tudo dentro da história. E a traição da confiança que ela tinha nele é tão grande, né? Dessa questão... Ela confiava nele, mas ele não confiava nela. Era isso que o drama trabalha. Então é uma traição tão pesada, tão pesada que a gente vê na história, que é uma história que tem um final bem triste, mas é uma história bem bonita ali da construção dessa personagem e atriz maravilhosa. É um drama de arém clássico, pra quem gosta. É muito bom. Assim, tema de reconstrução de época, cenário, é maravilhoso. É um drama, assim, que eu acho que todo mundo tinha que assistir. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de drama, que é baseado em fatos, é muita tragédia também, né, gente? Mas realmente é um drama que você vê ali a construção do ser humano, né? E é um drama também que é bem grande e eu gosto muito. Eu acho que a traição aqui, pra mim, é mais dolorida do que a traição, como eu falei, dos chifres. Porque realmente ele vai minando o amor e a confiança que ela tem nele, pouco a pouco, até não restar nada. E tem cenas marcantes. E a cena que ela rompe com ele, definitivamente, é super marcante, não quero dar spoilers, nem nada, mas realmente a gente vê ali um momento que ela deschega, basta, e realmente é um drama maravilhoso. Não sei se vocês já viram esse drama de Arém. É uma obra-prima de dramas de Arém. É muito bom mesmo. Pra quem gosta, né? E realmente é o que eu falei, é a traição da confiança que eu acho que pra ela é mais pesada, né? Que eu falei. Porque não tem esse negócio de pôr chifre nessa época, gente. Ele tinha quantas esposas que ele quisesse. Não é essa a traição que eu tô falando, é a traição realmente ali dos sentimentos e da confiança. Vou ler alguns comentários aqui antes da gente finalizar. Alessandra falando que é chifre ou lacórnio, né? Acho que os lacórnio são os reis do chifre, né? Larissa falando que a tia tem as dicas do meu coração. É, o drama que ela é de cor é um clássico dos dramas coreanos, né? É muito bom, eu também já vi. Pet, é quando eu gostava muito dos dramas coreanos. Eu acho, assim, eu, 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 eu gostava, eu gosto ainda mais desses dramas coreanos mais antigos, né? Pet falando, lacórnio só rola caso de família, pois é, né? É total a grande família, né? É muito assim mesmo, é, lacórnio é, é uma coisa assim, o que eu falei, né? As novelas mexicanas. A Cláudia falando que acha que lacórnio é muito pastelão, eu te entendo. Ai, meu Deus do céu. A Cris até comentou aqui no chat, né? A Tailândia é o BR da Ásia, exatamente, Cris. Total, total real oficial. É muito o BR da Ásia, né? As baixarias vêm tudo de lá. O povo, é, o povo reclama que em drama chineso não tem DR, pois lá em Lacórnio é o que mais tem, gente. Lá é DR em cima de DR. É, lá é bem... É, tem de um barraco. Ah, Alessandra. Pô, novela mexicana, ninguém merece. Pô, tem novelas mexicanas que são clássicas. Gente, é uma melhor que a outra. Para de... Não mente. Ah, La Zupadora. É, não mente. La Zupadora. Brasileiro, o senhor brasileiro, não mente que vocês já assistiram uma novela mexicana na vida de vocês. Gente, eu já tive a minha fase mexicana. Eu assisti várias. Mas ela tem. A minha novela mexicana, não é mexicana, na verdade, ela é vermelhosa. Que preferida é La Zupadora. A Azupadora. A Azupadora. Eu adoro, essa novela. Gente, todo mundo já viu, desculpa. Não mentam, não mentam. Mexicana. Mexicana, a que eu mais gostei foi aquela, Coração Selvagem. Não sei se vocês lembram. Lembro. Ah, eu não sei se lembram, mas é. Nossa, eu assisti ela toda no YouTube de novo. Tem uma da cigana, que eu não lembro o nome, que eu adorava. Era uma novela mexicana sobre ciganos que passou no SBT. E eu assisti tudo também, que eu adorava essa coisa da cultura cigana. Teve uma época que na Globo, no SBT, a Globo tava com a moda das novelas ciganas, aí o SBT foi lá e pegou uma novela mexicana sobre ciganos. Teve toda essa fase. Gente, eu só usava, até hoje eu uso blusa cigana por causa dessa época das modas ciganas, que é aquela... Vocês veem que eu uso muito a blusinha caída no ombro, porque isso vem desde essa época, que eu adoro essa questão da roupa, da moda cigana. eu acho a coisa mais linda. Verônica, aqueles tapas e brigas do Lacorne são mexicanos, total. A Larissa, hoje falou a viciada em novela mexicana, tá implicando com a Alessandra. Drama de traição, Tio of the Moon. Gente, não discordo. Drama de traição, não discordo. Não tem uma traição pior do que essa, né? Alessandra falando que Lacorne é igual novela venezuelana, como diz o Gervas, né? Que é bem isso aí, né? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. É, o Lacorne é bem, né? Bem assim. Achei que a Mayra ia colocar a traição do Mingau. Gente, eu tô tentando não falar de Tio. Eu estou me esforçando. Eu poderia indicar, Tio? Poderia, mas, gente, eu tô tentando não falar de Tio. A Catmerina falando da minha dica, que esse imperador como marido ninguém merece. Ou da longa balada, né? Ou ela tá falando da longa balada ou de Tio. Qualquer um dos dois serve, né? Que o pai da Lixangir também era, né? Usurpadora é hino de Salarissa. Exatamente, gente. Ah, gente, tem aqui a Nayana. Amava Maria do Bairro. Gente, tem novelas mexicanas que são os clássicos dos clássicos, gente. Pelo amor de Deus. Ó, Coração Selvagem é lindo de Saquete Melina, né? A Verona também ama Coração Selvagem, né? É, deixa eu ver assim. É, Coração, disse a Verônica. A Cat Melina falando eu gostei muito do que a vida me roubou, né? Ah, Lê. Pior que eu nunca assisti nenhuma mexicana. Eu já vi cenas e sei como é o estilo, mas nunca assisti mesmo. Sério? É, Alessandra falando Cassandra, novela cigana mexicana. Era essa, Cassandra, exatamente. Nossa, adorava Cassandra. E ela era linda, morenona, e botava... Gente, eu adorava aquele negócio cheio de brincos, cheio dos cordões, aqueles negócios que bota aqui. Eu comprei... Eu usava muito aquilo quando era novinha, enchia, botava aqueles negócios meio indianos aqui na mão, que era um anel que ele vinha na mão toda, assim, eu achava aquela coisa. Eu acho as ciganas muito femininas, muito lindas, porque elas usam vestidões, muitos. Elas são quase umas orientais, né? Eles são nomads, né? Eles vivem andando de país em países, né? E eles têm uma roupa muito, assim, feminina. Só uma informação. Através de análises genéticas e moleculares, descobriu-se que os ciganos são uma etnia indo-europeia que saiu lá da Índia recentemente, com certeza, em menos de 5 mil anos. Então, eles estão andando mais ou menos há uns 4 mil anos fora da Índia. Eles saíram por algum motivo que eles não lembram, parece que foi perdido na história deles, por uma guerra étnica, uma coisa de território, e eles fugiram, se espalharam pelo Oriente Médio e Europa. Então, e depois o mundo. É muito notório na cultura deles a influência indiana. É total. Se você olha as roupas, os tecidos, as barracas, tudo que eles montam, a influência indiana você vê, assim, a influência do... E também do Oriente Médio, toda aquela coisa é muito nítida, né? E eu acho muito bonito. Eu adoro a cultura indiana, a cultura cigana, realmente são coisas que eu admiro. Eu adoro a cultura indiana, 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 A CIDADE NO BRASIL